Um dos mais importantes, se não o mais importante, médium do mundo. Estou me referindo a Divaldo Pereira Franco, mestre na doutrina espírita. O Divaldo, eu já falei no começo quantos livros psicografados ele tem. Uma coisa só que está me impressionando muito em vê-lo, Divaldo. Boa noite, Divaldo. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Prazer em revê-lo e muito obrigado pela sua disponibilidade em elucidar o meu telespectador, tudo o que está acontecendo à luz da doutrina espírita. Você não tem 93 anos, não é, Divaldo? 93. Agora, em maio, eu faço 94. Você faz 94. E como é que essa conservação sua, essa ótima aparência, que não denota 93 anos, tem algum espírito bondoso que lhe dita comportamentos aqui na Terra para poder ficar sempre bonito? Exatamente. Primeiro, amar. Depois, adorar a vida no sentido da evolução. Compreender que tudo tem uma razão fundamental. O essencial na vida é descobrir a razão pela qual nos encontramos vivendo e para encher a chamada hora vazia. Com estes elementos, uma alimentação saudável e uma vida sem desperdícios de energia, podemos prolongar a nossa existência com saúde e muito boa expressão de viver. Divaldo, eu queria falar, em primeiro lugar, sobre o seu novo livro No Rumo da Regeneração. É o seu mais recente livro, não é? Me parece que ele traz revelações sobre a pandemia, sobre a Covid-19, sobre essa, como eu diria, essa transição planetária, não é? E que foi psicografado por Manuel Filomeno de Miranda. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre o Manuel Filomeno de Miranda. Manuel Filomeno de Miranda foi um devotado espiritista no estado da Bahia até os anos 40. Eu não tive a oportunidade de o conhecer, porque eu nasci em Filipe de Santana, no interior, e quando me transferi para a capital, ele já havia desencarnado. Por volta do ano de 1970, esse espírito me apareceu a Mauri, dizendo-me que gostaria de abordar um tema de muita gravidade, que eram as obsessões, as patologias mentais, os transtornos emocionais, os desequilíbrios que o espiritismo tem como educidar através da reencarnação. E desde então, ele vem escrevendo por meu intermédio. Esse já deve ser o décimo segundo livro. Nos últimos livros, ele se dedicou, desde há 10 anos, sobre a questão da transição planetária. Porque para nós espíritas, segundo Allan Kardec, da mesma forma que nós evoluímos, os planetas nos quais habitamos evoluem. A Terra seria hoje um mundo de regeneração, de provas, de dores, uma escola de aprendizagem pela dor. Mas nós evoluímos na direção de um mundo regenerado, em que a dor não terá o aspecto da decomposição da matéria, desses dramas irreversíveis das doenças. As dores serão mais de natureza moral, esse sentimento de afetividade, enfim, um caráter menos terrível do que as dores atuais. E nesta obra, ele aborda que a pandemia é periódica no mundo. Periodicamente, a humanidade experimenta um castigo, entre aspas, de Deus. Mas para nós espíritas, Deus não castiga. Deus ama. E então, ele libera certas injunções que correspondem à nossa vida mental, emocional, que se transformam nessas doenças terríveis, como a gripe espanhola, a peste negra, e recentemente outras epidemias que não chegaram a ser pandêmicas. Então, a pandemia atual está sustentada em nossas mentes. A criatura humana desenvolveu-se muito intelectualmente, mas não no sentido ético, moral. Nós perdemos o equilíbrio entre o prazer e o gozar. O prazer para nós é quando vemos o inimigo cair, quando vemos o adversário sofrer. E isso são transtornos da emotividade. Nós não deveríamos ter inimigos. Eu, por exemplo, nessa idade, não sou inimigo de ninguém. Para mim, o sentido da vida suplanta o egoísmo. Então, nessa obra, Manoforma de Milena nos conclama a mudar da nossa ótica de natureza mental e emocional. Se alguém não gosta de mim, o problema é dele. Mas quando eu não gosto de alguém, o problema é meu. Então, nós temos a epidemia orgânica e a epidemia moral. Quando nós vemos o desrespeito de algumas autoridades, de algumas pessoas, a desconsideração pelas leis. Então, nosso desenvolvimento foi somente de natureza industrial, intelectual. Este desenvolvimento de ponta. Mas ainda matamos. Ainda criamos situações embaraçosas. E é essa falta de ética, de sentimentos de dever, que produzem esses estados patológicos, epidêmicos e pandêmicos que nós estamos vivendo. Esse é o novo livro, Divaldo Pereira Franco, que aborda a pandemia, que aborda a Covid-19, esses aspectos que você já nos adiantou. Ele traz informações para as famílias que perderam seus entes queridos aos milhões. Exatamente. Porque há uma proposta de, renovando-se interiormente, o indivíduo muda de faixas vibratóricas. Nós vivemos no universo de ondas, de vibrações, de pensamentos, como dizia Albert Einstein. Se nós estivermos em pensamentos muito vulgares, sem sentido de dignificação da vida, nós sintonizamos com o mundo espiritual também e de baixa elevação. Nós vitalizamos com o pensamento esses vírus que estão muitas vezes adormecidos na própria criatura humana. A AIDS, por exemplo, sempre existiu o seu vírus. Ele estava inoculado no macaco verde da África. Passou para o corpo humano, passou para a sociedade e, através do sêmen sexual, nós tivemos essa pandemia que ainda não terminou. Mas se nós mudarmos o nosso comportamento mental, as nossas atitudes e tivermos cuidados de asepsia, não somente física, mas também emocional, nós combateremos os vírus. No caso do Covid, se nós procurarmos manter aquilo que estabelece a Organização Mundial de Saúde como prevenção, evitando os contágios e, naturalmente, procurando compreender que o contágio é inevitável. Se nós usamos ou não usamos máscara, procuremos evitar que haja um contágio com o outro. A máscara impede, não impede 100%, mas impede 90 e tantos por cento. Pelo hábito que nós temos de levar a mão à boca, ao nariz, aos olhos e podemos estar com a mão infectada ou a esse contágio direto através do hálito. Então, Deus também permite que nós tenhamos os grandes mecanismos. Agora, as vacinas. O que ocorre? Com as vacinas, ficamos atormentados. Uma hora servem, outra hora não servem. A imprensa e os órgãos de divulgação atordoam-nos. As opiniões de cientistas confundem-nos, mas todos somos unânimes, que, através do amor, do respeito pelo outro e da vida digna, nós podemos ficar imunizados a todos os males. Chico Xavier falava de uma data base. Era uma previsão do Chico chamada de data base, que seria o que nós estamos vendo ou essa pandemia pode ser alinhada com todas as demais já citadas? Essa previsão profética de Chico Xavier é impressionante. porquanto ele previu, houve um encontro com o Espírito Emmanuel, o seu guia, e ele previu que a sociedade passaria por grandes catástrofes e anunciou eu próprio pensava que uma das catástrofes seria uma guerra nuclear. Terrível. No entanto, veio uma guerra muito pior. O vírus fez a sociedade do mundo parar. é algo de estarrecer. Como uma micropartícula quase pode envolver a humanidade toda, atingir ricos e pobres, nobres e plebeus, sábios e ignorantes, porque este vírus com as suas mutações é profundamente perturbador. Cada vez ele modifica de estrutura. Então, provavelmente, digo provavelmente, a vacina que foi elaborada para ele no estado de hoje não serve amanhã, porque ele já mudou de estrutura. Então, a divindade conseguiu um meio de nos sacudir e mostrar que a nossa presunção, o nosso poder, são apenas momentos de ilusão egoística. Eu me recordo que Hitler, quando criou o estado alemão nazista, ele disse que o nazismo duraria mil anos, não durou quarenta, porque apodreceu dentro de si mesmo. Porque aquilo que chamamos o mal, que é o investimento negativo, só existe o mal porque nós usamos o bem de forma negativa. sempre o mal cede lugar ao bem, queiramos ou não, porque o universo tem uma ordem. Se eu desequilibro a ordem, eu venho a sofrer os seus efeitos. É a isso que o Espírito chama, o Espiritismo chama, lei de causa e efeito. Todo efeito provém de uma causa, é uma lei da física. Logo, os efeitos morais também devem vir de uma causa moral. Essas pessoas que estão sendo levadas no Brasil mais de 300 mil pessoas, são pessoas escolhidas à luz da doutrina espírita? De fato, nós acreditamos que esses que foram vítimas, alguns, é do seu processo kármico natural. A morte é um fenômeno inevitável, é uma fatalidade, nasceu, morre. A forma como vai morrer não é estabelecida, é do nosso livre arbítrio. Se eu me suicido, se eu provoco um bandido que me mata, se eu sou vítima de um acidente por excesso de velocidade, etc., eu sou um suicida em potencial. Não estava no meu karma aquilo. Mas se eu tenho uma vida correta e me acontecem determinados fatos como a Covid, eu estou resgatando o erro do passado. Por isso que deveremos sempre buscar a oração. Quando falamos em oração, não se tem ideia exatamente do seu conteúdo terapêutico. O orar não é dizer palavras cabalísticas, é procurar sintonizar com Deus. Há uma fábula de Leon Tolstói, muito interessante. Ele passou certo dia pelo campo e encontrou um trabalhador cuidando da terra. Então, o sacerdote disse, homem, deixa a enxada e vem comigo ao templo orar. E o homem respondeu, não posso, eu estou arando. Arar é orar. Então, quando nós fazemos qualquer coisa dignificante, estamos orando. Porque em latim, orar seria abrir a boca da alma. para expressar os seus sentimentos. Os Espíritos me dizem, você tem que esvaziar-se de ego para preencher-se de Deus. É muito interessante. Muito bonito isso. Muito bonito. Muito bonito. Agora, o seu livro, Divaldo, eu queria que você falasse um pouco mais do livro, porque ele é o seu mais recente livro. Eu queria que você falasse um pouco mais das coisas que você viu, que você recebeu na sua psicografia sobre, principalmente, a crise, que as pessoas estão atordoadas com essa crise da Covid, querem saber o que vai acontecer. Aparece alguma luz no fundo, no fim do túnel? Você já abordou isso, mas eu queria mais, eu queria mais. O livro tem sido realmente uma benção de Deus, porque nós tivemos a ocasião de vender já, de dezembro até agora, 73 mil exemplares. Ora, sendo um livro especializado, é uma grande surpresa, porque ele vai atender pessoas que sofrem. Aqueles que perderam os familiares vão passar a ter certeza pelos fatos narrados de que a vida prossegue. vamos ter a certeza de que se nós nos vincularmos a Deus, nós seremos abençoados pela vida. O Espiritismo nos exige através de revelações dessa natureza que nós poderemos ser felizes e plenos aqui na Terra. Não é uma doutrina que diz, ah, vai ser feliz quando morrer no reino dos céus. O reino dos céus está dentro de nós. Quantas vezes você salva uma vida através de uma palavra, de uma orientação do seu programa, quantos casais em desesperação e às vezes uma opinião muda completamente. Tudo isso é o objetivo do nosso livro. Convidar as pessoas a reflexionarem mais. Pense antes de agir. Evite agir para pensar depois. Procure sempre agir de uma maneira que não lhe cause culpa. É curioso que o grande neuropsiquiatra Carl Gustavo Jung asseverava que esses fatores são muito dissolventes, o que deu lugar ao outro neuropsiquiatra que é Victor Frankl, o grande psiquiatra austríaco, a dizer que nós somos atormentados por três fatores. O primeiro fator é a culpa, o segundo o sofrimento, o terceiro a morte. Quase todos nós trazemos conscientemente ou não a culpa. A culpa responsável da timidez da criatura humana, da permanente suspeita do seu íntimo no inconsciente profundo há alguma culpa. Fora aquelas culpas naturais dos nossos atos. Esses terapeutas recomendam supere a culpa. Você não é culpado, diz o meu guia espiritual. você é responsável. Porque quando o indivíduo é culpado tem que ser punido. Mas quando é responsável ele pode ser reabilitado. Também o meu mentor espiritual diz tire do vocabulário a palavra pecado. Porque quem peca tem que ser punido. Não. Você é responsável pelo acerto, é responsável pelo erro, é responsável pelo momento infeliz e pelas circunstâncias que o levam a esse estado infeliz. Então o livro narra que um grupo de espíritos veio à terra, principalmente estabelecendo bases aqui no Brasil, mas também em todos os países do mundo para poder diminuir os danos emocionais, morais da Covid. E é curioso que o livro começa contando que em determinado momento no mundo espiritual se ouviu um clarim como a dizer que a terra estava num grande perigo. Isso aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial em 1939. Então esse clarim despertou os guias da humanidade que compadecidos de nós vieram ter conosco. E qualquer um de nós pode sentir isso em um momento de dificuldade. Procure um lugar tranquilo, segre os olhos, entre em você mesmo. Porque dizia com propriedade Buda, quem está muito preocupado por fora está dormindo, quem entra em si está iluminado. Então se pergunte o que eu posso fazer ainda? Qual a melhor maneira? Não agir por impulso. Toda vez que a gente age por impulso arrepende-se depois. Então não dê a resposta agora, deixe para dar a resposta amanhã. Porque até amanhã ficamos com a cabeça fria ou a pessoa muda de opinião. Divaldo, eu não posso deixar de te perguntar, você está a par naturalmente, sobre o caso desse menino Henry, esse anjinho Henry, que está comovendo o Brasil e o desenrolar das investigações. Você tem alguma opinião do que você tem visto sobre o menino Henry? É difícil da gente entender a ocorrência dessa natureza. Ocorre sempre, mas a gente ainda não está acostumado. Ainda existem sentimentos de amor e de bondade, o que nos provoca a ver este caso como sendo uma exceção, uma aberração no atual estado de cultura e de civilização. então, a psiquiatria é o único meio de explicar, é uma patologia. O indivíduo tem um transtorno antissocial que ele mascara muito bem, mas as ocultas, ele é um doente mental. É a única forma de entender, você. Eu queria que você falasse um pouquinho de João de Deus também. João de Deus, que eu entrevistei até neste programa, porque achava que ele realmente fazia o bem das pessoas, não é? Você tem uma opinião formada sobre os desvios de João de Deus também naquelas proporções? A vulgaridade e os crimes que este homem praticou, eu confesso que fiquei aterrado, porque não é possível do ponto de vista normal a pessoa ter uma dupla face. Em determinados momentos, era o anjo bom, ele realmente era médium, ele conseguiu realizar fenômenos maravilhosos. Realmente ele era médium? Realmente ele era médium? Na sua opinião? Era. Era. Durante um tempo em que ele pôde manter o equilíbrio moral, ele se tornou médium dos bons espíritos. mas diante das suas falhas pessoais, dos seus distúrbios sexuais, ele desviou a mente e passou a ser médio de espíritos vulgares, espíritos maus, perdeu o controle e naturalmente perde também a mediunidade. A mediunidade é uma faculdade que você tem, que eu tenho, que outros temos. Umas pessoas com um campo maior, outras com menos possibilidades como a inteligência, a memória. Então o médium tem que encarar essa faculdade como alguém que é dotado de uma boa voz, de qualquer atributo que merece respeito. Não viver da mediunidade é algo que Deus nos dá de graça e que nós damos de graça por trazer, porque preenche e o nosso amigo se esqueceu. Quando chegou o triunfo e achou que era fácil seduzir as almas menos vigilantes, foi escorregando até um abismo que ele próprio não se dava conta. Eu tenho orado por ele e por mim, porque tudo pode acontecer a qualquer um de nós, nunca sabemos. Um dia o Espírito Emmanuel disse ao Chico Xavier, se você tem uma viagem de mil quilômetros, você só pode dizer graças a Deus depois de atravessar o quilômetro milésimo. Porque pode ser que a 10 metros do ponto final tenha um abismo e não tem ponte. Então, não venceu. O Guilherme Velho, que você bem conhece, meu amigo, ele me disse que durante esse isolamento, não é? Nós temos visto muitos médiuns recebendo cartas psicografadas pela internet. internet. Nós devemos acreditar em tudo? Aí pergunta o Guilherme, fala, coloque isso para o Divaldo Pereira Franco. Allan Kardec, veja que notável, escreveu esta frase, a mediunidade jamais subirá ao tablado das feiras para ser exibida. Era a expressão do século XIX. Então, eu também tenho lido. e me espanta esse exibicionismo, porque a mediunidade é um correio sublime que interessa, por exemplo, a mim e a pessoa a quem eu estou atendendo. Por que tornar público? Para a vaidade, para o aplauso e depois algumas cartas que parecem muito repetidas a outras e sem uma comprovação. Quais aquelas do Chico Xavier? Então, nós devemos usar o bom senso. Eu sou espírita, mas não sou bobo para acreditar em tudo. O espiritismo é racional e nos exige muita reflexão. Então, eu sugiro aos nossos caros telespectadores que antes passem pelo crivo da razão. Observe se o médium não teve uma forma de descobrir os dados através da internet, como alguns que já foram desmascarados, se não recebeu informações. Vou ilustrar. Por exemplo, eu vejo anunciado tal dia na cidade tal o médium fulano estará lá e vai receber mensagens. Eu pergunto como é que ele sabe? E se os espíritos não forem? Porque os espíritos são livres. Eles vão quando querem. E nem sempre eles nos atendem. às vezes nós necessitamos da inspiração de um guia espiritual e não vem porque é uma aprovação para nós. O médium não é um privilegiado. É um espírito endividado resgatando seus erros através do bem que pratica. Então, as pessoas escrevem, se inscrevem e dão material para uma pessoa hábil montar a pseudo-mensagem. E depois ela é fotografada, é aplaudida, tudo isso é anti-espiritismo. Última pergunta que pode ser com uma resposta concisa. Que tipo de conselho o Divaldo Pereira Franco, se bem que todo o programa foi um conselho, como é que nós devemos nos fortalecer mais para poder suportar os efeitos do Covid-19? Amando e servindo, nunca se canse nem se arrependa por ter amado e por ter servido ao seu próximo. Obrigado, Divaldo. Um grande beijo GORGal 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 Amém.